Então, nós tínhamos 87 mil casas para recuperar, algumas têm que refazer projetos e nós queremos trabalhar em parceria harmônica com prefeitos, com governadores, com deputados, sabe, de esquerda, de direita, progressista, democrata e com movimento social. Nós queremos trabalhar para valorizar e a gente tem que saber que todos nós temos uma coisa importante agora para brigar, não é agora só brigar pela casa de vocês, não é brigar só pela terra de vocês, não é brigar só pelo salário de vocês, nós temos uma coisa muito séria nesse país e no mundo, que é se a gente quer viver num regime democrático ou não quer viver num regime democrático, se a gente vai permitir que o mundo viva a xenofobia do extremismo, que é o que está acontecendo, o crescimento do extremismo de extrema direita, que se dá o luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim nesse país, ouve falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. Não é possível. A gente pode ser bom, a gente pode ser muito harmonioso, mas a gente aprendeu que a gente não quer andar de cabeça baixa. A gente aprendeu que a gente não é melhor do que ninguém, que a gente não quer ser melhor do que ninguém, que a gente não é nariz empinado, mas a gente não quer mais cabresto, a gente não quer mais cangaia, a gente quer andar com a cabeça erguida, olhando para o lado, sem tapa no olho. E vocês são responsáveis de garantir esse processo democrático, porque se a gente não garantir, amanhã, entre outros, o presidente destrói tudo. Porque destruir, você destrói no minuto. Para construir, leva uma vida. Vocês sabem o que é destruir, o que é construir. Uma praga de gafanhoto destrói uma lavoura de milho num dia. Mas na feira leva meses. Então é importante saber que o dia de hoje é marcando por isso. Nós estamos voltando à normalidade nesse país, estamos falando. Nós vamos construir um país democrático, civilizado, em que ninguém será perseguido pela cor que ele gosta, ninguém será perseguido pelo time que ele torce, ninguém será perseguido pelo partido que ele é filiado. Nada disso importa para mim. O que importa é o seguinte, todo e qualquer brasileiro serão tratados com carinho, com respeito, porque nós queremos um país em que as famílias vivam decentemente e dignamente em harmonia.